Mas é isso Não sei nem como é que joga, mas o contexto desse jogo tão difícil, velho Mas eu nem lembro aqui, eu lembro que tinha F Eu quero F Essa é F, escolha do mouse Agora sim O que está fazendo o servo? Tentando enviar uma mensagem Deve ser dano A seal da Inquisição Interessante O que está fazendo a Inquisição aqui? Agora vai chegar de carregou Se alguém quiser fazer alguma coisa antes Manda de novo Isso é Inquisitor Drogon Eu preciso de ajuda urgente, disse Malifat oramajásis Você está depois do dispositivo experimental O cara tem franjinha inquisitando O dispositivo é segura do time Eu estou levando o monstro Agora estou caído Se eu for morrer Se eu for morrer Se eu for morrer Você tem que manter o dispositivo em suas mãos Onde você vai ser desesperado Eu precisava mais tempo Eu estava quase pronto Se eu for morrer Uma arma experimental Nós precisamos encontrar o Inquisitor Antes do Vorkstone Continua a ir Seja alerta Deixa eu esconder o aparelho aqui Para não acabar o FPS Pronto E Brenna, boa noite E caralho É Seja alerta He vem Veio Ele ventional Ele Ele O que é isso? 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 Os orcs estão conseguindo poderá-los O que é isso? Mesmo um golpe de golpe irá-los através das portas Não podemos permitir isso Opa, espera aí que aqui tem várias O que é isso? 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 O que é o Capitão Titus O que é o Ultramarino? O que é isso? O que é o Capitão Antioch, senhor O que é o meu senhor? Eu preciso acesso ao Manufator, corporal Tem um desfileiro no hangar Direito abaixo onde você deixou o cargo, meu senhor Nós podemos encontrar você lá Próximo Nós vamos lá em breve Titus Temos um pedido de guarda Estão pegando essa grande porta Eles não podem passar por um Nós conseguimos trazer o acesso ao Manufator Quem quer matar? Vem novamente Vem roubando o corpo da sua avançada Calma aí 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 O que é isso? O que é isso? Espírito de merengue! Apenas eles! O que é isso? Muito explosivo aqui, suspeito demais. O que é isso? 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 Calma aí! Muita gente! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Esta fechadinha Você vê que tem que jogar um embolzinho de todos os Orcs Tem muito Orcs ali Vamos ali E aí Dorga, boa noite, tudo bem? Salve, é o grande Taos do martelo de guerra 40.000, esse mesmo mano, é que eu não joguei os outros 39.999 antes, mas eu tenho que jogar 40.000, vamos ver como é que é, talvez eu goste do 40.000 Antioch, hold them left, we have orcs in battle Arnaldo virou pelo Folo, sou bem-vindo Caraca, calma aí gente Caraca, o que é que eu estou dizendo? O que é que eu fiz? E aí 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 Eu podia dar uma ordem. Outro? Outro? É um elfo? Sim, me abençoe! O que é isso? O que é isso que eu fiz aqui? Dois mano, quer dizer, três Sim, meu senhor Nós temos a palavra que um inquisitor está na Manufaktura Sim, Senhor Drogon Nós não temos visto ele por vários dias O que é isso que vocês aí? E a sua avançada na Manufaktura Agora a sua avançada faz um desafio de vocês O que é o colonel e a sua staff? Eles não sobreviveu Saia Hão de Carnaval Saia Hão de Carnaval Sai Hão de Carnaval Aqui estamos do lado do império Saia o caudal Olha, sem torcer pelo inimigo aqui, chat Ou se estão comigo ou se estão com o carrinho Normalmente vocês estão contra, mas eu estou ligado Cara, que é uma cara de boss aqui, hein? Olha essa sala, velho Eu botaria um boss aqui fácil Tô até medo disso Um lugar que os orcs não estão estendidos Por agora, eu não acredito que até o que derrubar aquele canon irá conviver os orcs de voltar De fato, nós devemos encontrar esse Inquisitor e o Titan Invictus Não se preocupem com eventos além dessas paredes Trabalhe, concentre, conheça sua quota Increase a produtividade, ganha um grande favor do de Machina Vamos embora, galera É um pouco alto esse elevador aqui Vou deixar minha marca ali, né? Pra saber que eu passei por aqui Titan Invictus parece que não é danado, pelo menos Caralho, quero pilotar isso aí, mano Golias conectado É tipo um Golias do StarCraft É preciso ter um operacional de War Titan, Sgt. Sem eles, não é dano Eu acho que é muito maldade se os caras não deixassem pilotar aquela coisinha ali, assim muita maldade mesmo, talvez eu não farei isso comigo né. Capitão, essa é uma estaciona de órgãos. Eu posso scanar os signos de vida do Inquisitor. Essa foi a ciência de vida. Acesso autorizado. Aqui, um humano único. Identidade confirmada. Drogon, Ordozenos. Ele está dentro da manufatura. Eu leio signais alienígenas em toda a localidade, e um grande número convergindo na localidade do Inquisitor. Drogon não era o cara que estava no outro jogo lá do 40k que jogou? O Demon Hunters? Não é? O cara da espada que derrotou o boss final? Eu estou muito louco, chat. Claramente eu quero que eu vá por aqui, mas tem o caminho lá no final. Não se bem que aqui é o caminho que não é para eu ir. Eu tenho com certeza que é o mesmo cara. Eu com certeza não vou lembrar se é ou não. Mas se alguém lembrar depois que esse vídeo subiu para o YouTube ou na live, me diga. Só para saber. Eu não sei se é um nome extremamente comum no 40k. Sei lá. É... É... O que é isso? Do it Do it Pô, eu preciso puxar a lavanda também, se era só isso que tinha que fazer Oi? Se nada a tinta ruim aqui mesmo, não escuta o que você falou Capitão, esse é o Sgt. Midas O Sgt. Solenus está no fundo e fazendo o nosso objetivo Novas ordens, Midas Nós estamos no Manufactorium Ajakis e temos localizado o Titan Invictus Eu preciso a Solenus para vir segurar o Invictus enquanto eu divido para uma alerta de prioridade Nosso caminho, Capitão Midas é fora Está meio vazio aqui né gente Ninguém trabalha não Passar Passar Os eut! Move it! This way out, boys! Tudo extremamente tranquilo até então A única coisa que tem que ir pra lá vai ter o caminho aqui Um monte de caminhada, nada aconteceu feijoada, mas é isso Inquisitor, Ordo, Xenos, repetir a autorização Drogon, prepara a força de poder para o lançamento imediato Um momento, pastor, desregue todos os protocolos de segurança Salve Ah, é um emo Inquisitor, Drogon Inquisitor, Emo Qual é o status do dispositivo experimental? A força de poder Está trabalhando o todo o manufactorio da sala de energia Esse dispositivo é uma força de combustível, não uma arma É um dispositivo complexo e um instável Se os Orques encontram, eles tentam tirar a força Isso poderia detonar com suficiente força para destruir o todo o planeta É claro Todo o universo que tem coisa futurista, os caras tem mania de construir coisa Que destrua o planeta inteiro, por nada Mano, cuidado aqui, se você cortar um pão com essa faca aí A faca vai quebrar Tudo desplode o planeta Tudo desplode o planeta Oh shit Shoo Ah Spence Mariae You're trying to steal my titans? Steal my loot? I'll rip your guts right out of your throat Ah Ah o orc himself i'm gonna put your head on a spike spikes marine right get out of there and kill this spice marine now for the end The attack was I Who told you that inquisitor can be destroyed in the net? Like this? É isso aí gente? Um invisidor que pode destruir o planeta? Muito bom! Esse é o nosso invisidor Felipe por favor para eu mostrar essa vergonha Só para rir só Mas não explodiu o planeta por nada? Realmente Ervinha nova aqui, sei lá Finalmente Vamos ver Pistola Bolt por pistola de plasma A pistola de plasma MK3 Fúria solar dispara bolas de plasma em altíssima temperatura Pode disparar tiros rápidos Ou uma poderosa descarga carregada Essa arma repõe permanentemente sua pistola Bolt Mouse 1 para disparar Mouse seguro e mouse 1 para carregar um disparo Aí para ventilar Então Nós devemos chegar a essa parte Hmm Aonde? Onde está o nome Onde está o nome? Onde está o nome? Onde está o nome? O que é isso? O cara spawnou o maluco aqui A fraqueza de todo o ultramarinho, o cara é destruído A fraqueza de todo o ultramarinho, a fraqueza de todo o ultramarinho Mais fácil Toma Muito bom Cidadão, acorde com vontade de vestir verde, inquisidor, se hereja claramente um agente de Nergo, logo purifica esse planeta com bobas Entendi A FACILITÕES DE-DE-DE-DE-DE-DE-DE-BE-BE-BE-BE-BE-BE-BE-BE-BE RENATI-FACILITÕES O quão mais tempo vai ao Facilitor? O FACILITÕES? Muito mais profundo. A sala do generator está na verdade em cima de uma caixa de vento de vento. Suspendido? Sim. Em caso de deslizamento catastrófico, a sala da sala pode ser destruído para as profundas. Ah, sim. Aqui estamos. O planeta. Entendi. Muito bom, gente. Está meio frio aqui, hein? Capitão Titus, proceed into the main chamber. We need only obtain the power source at the core of the generator. I will initiate decoupling from a control console. Machado de energia? Understood. I will use the machado a little bit. Brothers, guard the access points. I have engaged the decoupling sequence, Captain. You must keep the chamber secure until the power source is exposed. Identity confirmed. Drogon, order Xenos. There. The primary shield is open, Captain. Head into the central chamber. Alarm. Zenos detectives. Space Marines! The primary shield is open, Captain. Alarm. Zenos detectives. Space Marines! The carbons are reduced. I don't see how the bomb is closed. I want them! Your pandemic available! Hold back the green skins, Captain! Water source will weather the generator shortly. loyalty, the generator will freeze the generator shortly. Hold back the green skins. Alright, calm down. Hold back there. Move. 100%. Move, move. 100%. He's coming. O que é isso? E ativar a servitoria e ativar. Ele vai retirar a força de poder e entrar no canister. Eu acho que ele é um cara. É, a gente cometeu isso aí. Não é? Nossa, é difícil. Vamos pegar uma joia do infinito, maluco. Você tem que levar isso. Essa é a frase dos Srs. Anéis. Capítulo 7, Coração Tenebroso. Coração Tenebroso. O que é isso? Mas são, mas são... Espera. Coração Trade. B puncto de origem de você. Time to death. Eu vou dar uma chilação Eu vou dar uma chilação E aí Calma aí amigo, cara com ele Bele, bele Seja lanterna aí ou Space Marine? A roupa desse tamanho não tem uma lanterna? Falha minha A roupa desse tamanho não tem lanterna sem capacete Aí você ta brincando comigo Ta brincando comigo, é uma pegadinha É uma luta agora A roupa desse tamanho não tem uma lanterna Nossa, calma ai, que brata ai Batei muito foda Batei muito foda Como eu mato esse cara aqui? Batei muito foda Você pode entender como se explode essas bombas Se ele soubesse que ele ia ser ligado Não é assim Batei muito foda Por que Space Marine? Não pode parar Aaaaaaaah Acho que tem que ceder o máximo de tiros ai Aí depois explode O cara tem que escolher, pô, se usar o capacete virei no PC e morre Se não usa fica sem lanterna É verdade Pô, mas o Leandrius que ta comigo aqui no grupo Ele usava capacete no começo Ele tava meio ruim ainda Só o Carmine que morre usando capacete No Gears E teve um Carmine que sobreviveu Que é o do 3 Ahn Não faz isso não Ahn Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Não faz isso não Que é isso não A qualquer momento, hein Bates aberto Fatiou ou passou família? Fatiou... Passou... Puta, ainda bem que eu fui para trás. Tem que estar dando falta de um mesmo. Que escudo é esse que aguentou essa bala? Pelo amor de Deus. Eu odeio os inimigos com escudo que são imunes em qualquer pixel. Até os que estão fora do escudo deles. Eu odeio isso. O que temos de novo aí no arsenal? Bolter silencioso por armamenta. Até aqui os tec-priestes honram o seu machine guard. O rifle de fusão Vulca, modelo de assalto, dispara a curta distância e uma poderosa coluna de calor molecularmente agitada. Sua potência tem como contra-partida, mas caça capacidade de munição e uma recarga bastante demorada. Também tem pouquíssima bala assim. Tchau! 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 Ainda bem que eu não coloquei no difícil, esse jogo do difícil deve ser um inferno Aqui você pode tomar dano durante a execução, isso atrapalha bastante Eu teria morrido muito já por isso Imagina você jogar Doom, você pode tomar dano durante a execução, eu acho Não me lembro, faz muito tempo que eu joguei Doom, mas acho que não toma não Eu acho que ele é tudo para o Poder Veio de marínas, erra a gente Olhar o Pai, faz isso O que é isso? O que é isso? Slaughter Não dá para colocar por essa aqui Vou ficar com a Sniper mesmo, a outra é boa mas tem pouquíssima munição Não me vejo usando isso Mureza 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 Mesmo a Mareza Mureza A Mareza Mareza Vem e vamos Vem! A Mareza Eu vou pegar um cover aqui de boaça. Vem e dê-me, Space Marine! Eu vou pegar um cover, nem as balas estão esperando aqui. Eu vou pegar um cover aqui de boaça. Eu vou pegar um cover aqui de boaça. Eu vou pegar um cover aqui de boaça. O vãozinho da garagem para o teu joelho. Desculpa, você. Vem? Desculpa, Space Marine! Esse lugar vai ser seu grande! Hum? O que é isso? Não tem nada aqui? Nossa, ela é grande, velho. Capitão Titus. Bom, Mat, irmãos, tem alguma ideia de nossa posição? Deve estar chegando um acesso ao fundo. O ar rio é um pouco mais limpo. Eu tenho suficiente de tonelos. Vamos sair daqui e encontrar o Inquisitor antes dos orques. Bora. Spice Maroons! Spice Maroons! Aí, coro, coro. Bom, dá pra ver que eu não jogava de Glaze no Windows 5, gente. Eu acho que era uma churipina que cada um não E Tio, boa noite, tudo bem? Você tá vendo uma espalda aqui? O que é isso? O que é isso? Eu vou morrer, cara Eu vou morrer, cara Eu estou preso, eu estou preso, eu estou preso Vai ser? Eu estou preso At last, um caminho para a frente Eu estou preso Eu estou preso Eu estou preso Eu estou preso Então, terror Demoralize a milícia Crue, mas efetivo Isso não era uma estratégia de guerra E para orcs Isso era um esporte Pior que é, o pior é que ele está certo O pior é que ele está certo Nós somos ultramarines, os orcs não é um problema. Se tivéssemos uma semana, talvez. Mas então os orcs teriam sabido como desmantelar os titãs. A espada marina reconhecida, garantindo acesso. A espada marina reconhecida, é uma espada marina. A espada marina reconhecida. A espada marina reconhecida, a espada marina reconhecida. Mas também tem pouquíssima munição. Vamos testar um pouquinho. Vamos testar um pouquinho. Isso é uma lança-missil, não? Os orcs estão lançados na terra. A espada marina reconhecida! Pelo menos que alguém ia aparecer carverinha. A espada marina reconhecida. Acho que o dever de tiro não vai dar. A ação de trabalho não é para excepto. Transgressores fazem treinamento severo. Trabalho. Eu acho que ele morreu. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como que eu fiz? Direito, direito... Direito, direito, direito... Direito, 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 direito... Mais roxas Chato esse cara de mísseis Vai, eu não errei Acho que é melhor que eu portei a fúria É muita gente Você vai partir de quando ele voltou Nossa, foi dele aqui O que é que eu estou indo? O que é que eu estou indo? For Ultima Enfém Ciclagem Spikes Tá bom, vamos jogar isso aí Eu espero que eles apareçam no arquiteto ali. Muitos que precisam matar eles! É um combate agora! Muita eles, marinas! E aí E aí E aí o melhor Muito bom, tem mais fácil quando você joga direito, não é? Eu já falei pago agora, maravilha Muito alto, é? Se você está morto, voltem ao seu quarto, o de Máschina vai assistir por você O que é isso? O que é isso? O que é isso? Boa Zangão, tá punk de acompanhar as lives, mas estou te vendo pelo youtube às vezes. Tranquilo mano. Faz lives tarde pra caramba, não posso te culpar. Mas é o horário que eu tenho infelizmente. Mas no youtube existe justamente pra isso, pra quem consegue acompanhar as lives poder assistir por lá. Então nem se preocupe. Posso não postar com a frequência que eu gostaria ou tão rápido quanto eu gostaria os vídeos porque tem muita coisa pra editar e eu não tenho editor. É tudo eu que tenho que fazer. E o tempo que eu estou no computador eu estou fazendo live. Então é tudo bem corrido pra mim. Mas a gente vai fazendo como eu sempre fiz. Na medida do possível. A gente tem alguma coisa pra cá. 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 Rápido, rapido! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Os refugiados vão ter que levar todas essas estruturas para reubilar Esta vez, no topo de um grave massivo O monumento? Só vejo os destroços aqui Deixa aparecer a paisagem Atação 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 Inquisitor Drogon Teu trabalho Atação 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 O seu trabalho bendito ajuda-nos contra os orques? Minha pesquisa é de secreção de um eterno. O Imperium forbeu seu uso sem sanção. Considera isso sua sanção imperial. Muito bem. A força de poder envia uma arma experimental na minha pesquisa de pesquisa. A força de pesquisa de pesquisa. Poderia destruir os orques. Você não pensou que trazer essa arma de pesquisa de pesquisa antes? A força de pesquisa de pesquisa nunca foi testificada, Sgt. Se ela não funciona, ela poderá destruir essa planeta em meio. Nós não temos opções. A arma de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Entendi. Mentira, de porra não. Mas é isso ai. Eu sei que eu tenho que ir para algum lugar e atirar em tudo. É uma distância legal. Nós precisaremos transporte. Capitão, nós não estamos longe da plaza onde Lieutenant Mira estava. O Imperium forbeu-se. Eles vão ter Valkyries. Nós podemos voar para a pesquisa de pesquisa. Vamos encontrar esse Imperium forbeu-se. tempestado, eles vão ter porra. Eles não podem ter querido. Entenda de pesquisa de pesquisa, que são mais potentes positivos. Se você está morto, o Brasil deve com você. Se você for caindo, volta à sua força. O O Brasil vai te verá em você. Segura-se para a pesquisa de pesquisa. É bom. Se você for descoisa de pesquisa de pesquisa de pesquisa. Se você for mutuou, se se pular ao nosso corpo. Mara experimental que é suspeita de ter emergido o caos que pode rachar um planeta no meio e os caras usam mesmo assim Aquele da tela azul, eu estou tão preocupado com você Nossa, os soldados ali Aqui os soldados ali Na verdade, os soldados ali Olhem eles o caos Show them the fury Eu estou morrendo. O cara roubou minha execução. Eu gostei da guerra de verdade, porque a quantidade de inimigos é absurda. Esse aqui é bom. Mais e melhor. Espero que eu pegue a Coverture. Ia ser muito útil. Eu acho que é bem encarnado, bem feita merda. O Inquisitor Drogon está vivo. Eu não acredito que nós sobrevivemos isso. O Inquisitor Drogon está vivo. Eu não acredito que nós sobrevivemos isso. Eu vou tirar os orcs e te encontrei lá. Então, dê a força de poder para o servidor, Capitão. Não, Drogon. O orc chieftão quer a força de poder. Quando os orcs veem que eu não tenho você, eles vão me seguir. Vamos lá. Que route para o Raleigh Point, Guardsman? Bastion Primus é assim. Mas é o que é isso. Mas é o que é o que é o que é. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. A CIDADE. Não trazem a personal possession para os privados. A CIDADE. A CIDADE. Além disso itunes também foram portados. Retro suggesting. Ah é a mochila mesmo. Может um martelão... Martelo Trovão desbloqueado. Poderoso Martelo Trovão é a mais rara das armas manuais dos Space Marines. Cada golpe descarrega uma poderosa explosão vindo do campo de energia do martelo. Quando se brande o martelo as armas a distância são limitadas da pistola em bolsa. Ah, isso que a gente já sabe. Tá. Daqui é só ficar pulando agora sem parar. Vamos retardar. Coloque alguns orc nens. Bem-vindo ao Centro de Evacuación, Omega. Você terá um rara das armas manuais. Você estará protegido... O que você faz, Capitã, o guarda? Os marchandos estão secarem sua, deixando nosso caminho aberto. O que é isso? 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 Tornos de tiranites, esses parecem insetos do 40k, parecem zergs Brabo Não precisa dele para o lugar certo, talvez Vai para o lugar certo, o que ele está fazendo! Para o lugar certo, a gente está fazendo uma mudança de esforços Estoura! Distroa eles! Destroa eles! Gente Gente Alô! Oh meu Deus, eu vi o imperador Imperador, me abraça, Imperador Me abençoe, porque eu vi a luz Eu estou vendo a luz do imperador, eu não sei o meu objetivo aqui, mas... Talvez não tenha dado tão perto quanto eu imaginava Não tem um jogo onde encontra bug, todo jogo encontra bug Não é possível isso Parece que está scriptado Há uma vez que você se envolve para pegar essas coisas Estão frio, meu amigo O que é isso? Como é que você enrodeu o Hacker Rapper aqui? Ele é bem molinho de jogar O que é isso? Parece que é mais urgente ficar dando essa esposa O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Pode ser e mortellem agora O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Essa parte está pegando um helo O depo deles e tiranam a ver O que está jogando no Toro? O que é bom, é muito bom. Come in, Lieutenant. Valkyrie II is down.